Música O cinegrafista Júlio César do Maringá Alerta registrou o flagrante de um grande incêndio em várias casas na Rua Chile e no Jardim Alvorada. Foi por volta das nove e meia da noite de sábado quando a brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros foi toda acionada, pois quatro residências de madeira foram atingidas. Segundo testemunhas, o motivo do incêndio seria uma vela que um dos moradores teria deixado acesa próximo da cama. O senhor Luiz, que é morador de uma das casas atingidas, estava muito apavorado, mesmo assim nos contou que o morador causador do incêndio estava embriagado. O carro estava mesmo aí, com o rabo cheio de pinga, acendeu a vela, deitou e foi dormindo. Quando eu acordei, estava pegando fogo já. A casa aqui do lado, né? É, aquela do fundo lá. Ah, a tua casa é do fundo. É do fundo. Quer dizer que destruiu ela. Queimou tudo. A hora que o senhor chegou aqui, a casa estava em chama? Não, eu estava dormindo. A senhora estava descansando? Estava descansando. Você mora sozinho? Moro sozinho. A hora que o senhor chegou, viu a chama, você mora correndo? Eu acordei com ele para ver a chama lá, e ele estava pegando fogo de surdo, não deu mais tempo para nada. Laércio Nunes, que acendeu a vela, também falou sobre o incêndio. Eu moro aqui há cinco anos, o senhor aqui também mora mais de seis anos. Só eu há cinco anos. Vai fazer cinco? Ele mora mais de seis anos. Entendeu? Então, eu disse aqui, é o seguinte, eu quero saber quem é que põe fogo nessa p***. Mas você sabe o que causou esse incêndio? Eu não sei, senhor. Eu não sei quem é. Eu quero descobrir quem que é. Porque se eu souber, quem vai fazer a justiça é eu mesmo. Após ser controlado o incêndio, o tenente Freire, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, falou sobre o sinistro. Sim, exatamente. Tivemos aqui um incêndio de identificação de madeira, né? Envolvendo várias residências, mas graças a Deus não teve nada de muito grave, não tivemos vítimas, né? E apenas um dos cômodos de uma das residências foi totalmente destruído, os outros de mais nenhum. Uma quantidade de BTR veio fazer apoio, né? Sim, exatamente. Tivemos aqui três BTRs e um caminhão carreta, né? Para poder dar apoio, porque realmente um incêndio em madeira, ele é bastante complicado, devido a proporção que ele se espalha fácil. Então, por isso, a gente necessitou de mais apoio, justamente pela proporção que estava quando chegamos. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri